Cucu! Neste vídeo quero mostrar que basta pouco para podermos ter as coisas práticas e agradáveis a ver e no dia-a-dia. Acabei por desocupar, como podem ver, do lado direito e do lado esquerdo tinham estes móveis, onde eu tinha todos os meus documentos. Eu tirei tudo, este móvel que está aqui alto com o espelho eu tirei daqui do quarto, depois eu meti lá na cabana das plantas para guardar coisas lá. E depois vocês vão ver aqui, eu vou deixar aqui a seguir o vídeo a explicar e espero que vocês gostem e que façam com uma simples tábua, uma penteadeira bastante prática e fica muito, muito bonito. Se gostaram, compartilhem e sobretudo sejam felizes. Muito obrigada por assistir, por dar o like. Se gostou, inscreva-se no canal e bora lá ser feliz? Bora! A parteleira já está posta ali em cima, agora já posso começar a arrumar lá em cima os papéis, mas, porque na vida há sempre um mês, não é? Quando ele agora já fez, né? E aqui, esta parte de baixo, aqui é muito estreito. E então aqui, para ter uma penteadeira aqui, detrás da porta e guardar a funcionalidade da porta, que é poder abrir a porta, eu não posso ter uma penteadeira destas compradas com o tamanho estandar das lojas, das fábricas, né? Porque não cabe, senão a porta fica inutilizável e não posso abrir a porta. Por exemplo, está aqui este móvel, né? Se vocês olharem assim, eu não posso abrir a porta. E então, eu vou pôr aqui uma parteleira como aquela, uma tábua, simplesmente, à medida que fica bem, vou mostrar aqui, né? Estão a ver? Fica bem justinho. Então, vai ficar o acabamento perfeito. E então, fica à medida. Aqui, podem ver que fica também na medida impecável. E então, ficará aqui na medida. E a parte de baixo vai ficar para a minha penteadeira. E fica também para eu pôr os meus papéis e as minhas coisas, né? Então, eu estou super contente porque, enfim, tive uma ideia fatambulástica, baratocha, baratucha e isso é que ainda fico mais contente. Porque o facto de ser fácil a fazer, barato e prático. E então, é uma coisa que eu estou super contente de ter tido essa ideia. Porque, realmente, o que impedia que pudesse ir para a frente com este projeto que eu tinha aqui, né? Era, realmente, o tamanho, as dimensões dos móveis que existiam. Agora, vou deixar-vos com as imagens de como ficou depois de feito. Muito obrigada. 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 Obrigada.